Véspera de Natal ao sul do trópico e o anonimato, não procuro reconhecimento a ponto da humanidade comemorar meu aniversário. Me basta ser excluído das festas por ser o desajustado, mas sem precisar da satisfação. Aqui a solidão faz estadia. Quando passou do meio-dia eu pensei que meia-noite me farão acordar. Malditos rojões, maldita humanidade, esse ano eu não apresentei. Meus ideais são contratradições. A partir de hoje meu ideal é fazer aquilo que me apetecer, se eu quiser presenteá-la. Todo fim de ano assim vai ser, mesmo que não precise, e que ela não queira e que não aceite, e que eu não tenha dinheiro. Tudo para me contradizer, e achar que sou livre. Ano que vem promete. O pior, para mim, óbvio. O casamento dela é meio que meu óbito. Todos os sonhos vão para o inferno. Toda esperança. Toda expectativa. Toda insinuação de felicidade. As ilusões e a querência. Tudo pro brejo. Os servos seguem as tendências. As tendências fazem os servos. Sigo a beira do brejo. Os servos seguem as tendências. As tendências fazem os servos. Os servos seguem as tendências. As tendências fazem os servos. Os servos seguem as tendências. As tendências fazem os servos. As tendências fazem os servos. Amém.